Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Acompanha essa leitura maravilhosa e muito sábia para a sua vida hoje. Tão boa é a sabedoria como a herança, e mesmo de mais proveito para quem vê o sol, porque a sabedoria serve de defesa como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que Ele fez torto? No dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da diversidade, considera, porque Deus fez tanto este como aquele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpios que prolongam seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e nem seja tolo antes, porque morreria antes do seu tempo. Bom é que retenhas isto e que também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece o sábio mais do que dez governadores que haja na cidade. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peca. Não há. Então não tem, meu amigo, homem justo na terra que nunca peca. Sempre ao que nós pecamos, sempre nós estamos cometendo erros. Não existe perfeitos na terra. Não existe santos na terra. A Bíblia afirma que quando há um santo na terra, Deus toma para si. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos errantes. Todos nós somos falhos. Não seja demasiadamente justo demais. Porque se você andar naquele santarrismo demais, você vai perder os seus amigos. Porque tudo o que eles fizerem para você é errado, é pecado. Não pode, não pode, porque é pecado. Não pode fazer isso porque é pecado. Não pode fazer aquilo porque é pecado. E isso vai ser demasiado. Não seja demasiadamente justo. E também nem demasiadamente tolo demais. Se você for muito tolo, muito frouxo. Não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer porque não faz mal. Não é pecado isso, não é pecado aquilo. E isso vai te levar à condenação também. Você deve ter uma vida regrada diante de Deus. E para termos uma vida regrada, balanceada, na presença de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. E é isso que eu estou fazendo aqui nesses vídeos. Trazendo a você a palavra de Deus. Agora cabe você atirar um tempo para você assistir os vídeos. para você aprender, não comigo, mas aprender com Deus. Aprender através dos meus vídeos, Deus pode falar com você. Deus pode te orientar de como ter uma vida balanceada na presença dEle. De como ter uma vida certa diante de Deus. Não ser santarrão demais e nem ser frouxo demais. Você ser uma pessoa balanceada diante de Deus. Uma pessoa coerente na fé. Amém? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. Amém.